E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Toys E galera, estamos aqui de volta com Heroes Evolved E aí galera, mais uma play aqui Mais um competitivo E vamos ver qual personagem eu vou escolher aqui dessa vez É... Pegaram Minerva, cara, eu acho que eu vou de... Abigail de novo, mano O ruim é o cara gravar com o personagem que o cara não conhece, tá ligado? Nem sei, maluco Cara, eu curti essa aqui pra caramba, hein? Vamos ver Cara, não sei se eu pego um personagem que eu não conheço Todo mundo pronto aqui já Ou se eu continuo com a Abigail Vamos com a Abigail, vai Vamos pegar ela de novo Eu gravei um vídeo, acho que ontem ou antes de ontem, galera E eu fui com o Venom E eu nunca tinha jogado com ele E eu até que fui bem, tá ligado? Só que tava dando muito, muito, muito lag, cara É... E eu não sei, tipo, não era nem por causa da internet, tá ligado? Acho que era o próprio jogo E ferrou tudo, cara O vídeo ficou ruim, não ficou bom Daí eu peguei e nem salvei Se você quer saber, que se dane, então não Não vou ficar com o vídeo, não Porque... Além de travar tudo, a gente perdeu Não, porque a gente perdeu, tá ligado? Mas porque travou tudo E... Mas eu me saí bem com ele até, cara Pela primeira vez que eu joguei com ele Já vou lá... Não, cura não, velho Eu quero transportar Vou pra cá já Farmar o mais rápido possível Espero que eu jogue bem com ela Tô treinando bastante com ela Pra eu gostei dela Ela tem umas habilidades boas E ela morre muito pouco Por causa dessa ult dela aqui Que faz ela... Ressuscitar, né? Tem que botar pressão nos inimigos aqui, ó Não pode deixar Deixa eu colocar um dano aqui Que eu já coloquei velocidade de movimento Quanto mais pressão tu colocar no inimigo Não deixar de jogar Menos ele vai upar Menos ele vai ter liberdade Isso é bom Tipo, aqui a gente tá bem avançado Ele tá recuado Claro que a gente tá em dois aqui Ele não... Não pode ficar moscando aí Ó, me atacando Mas aqui ele não consegue me matar ainda Próxima vez que eu upar Eu já pego essa habilidade dela aqui E daí a gente consegue matar ele ali Boa Já leitou já, na verdade, né? Minerva é muito boa, cara Cara, Minerva é muito boa Jogando com a Abigail Cara, tu precisa bastante de velocidade de movimento Acho que uma coisa muito importante Pra quem ataca de perto É velocidade de movimento É velocidade de ataque, no caso Na verdade, né? É... Eu gosto, na verdade Não só nela Mas também com... Ó Pegamos Boa Me salvou, hein? Me salvou Se eu fosse mais pra lá Eu ia morrer ali na... No caso da torre Boa Eu vou voltar pra lá, gente Pra recuperar o HP Tem o que eu tava falando Eu gosto muito de velocidade de ataque Velocidade de ataque Que deixa o personagem um pouco mais forte Mas... Nem se tu não tiver muito dano Mas tiver bastante velocidade de ataque Tu vai tirar bastante do personagem Por causa da... Da velocidade que tu vai ter pra atacar, né? Isso é uma coisa meio que óbvia até E isso é uma coisa boa É... Com ela mesmo, cara Tendo velocidade de ataque Meu Deus Se fosse ali naquele caso ali Se tivesse mais velocidade de ataque Não teria chance pra... Pra... Pra minerva do time deles, né? Ela já ia ter caído Mas enfim Aqui ó A gente pega ela aqui, ó Boa Morreu Boa E não fui eu que matei Detalhe, né? Mas não tem importância O importante é que derrubou Agora a gente ataca a torre E a torre já vai cair Ah Cara Eu vou subir Esse aqui primeiro Beleza Vou ficar por aqui Dando uma farmada Ó Já tem dois aqui Recoa 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 Sai daí Sai daí que tu vai morrer Sai daí que tu vai morrer Sabia que ele ia morrer Agora a gente dá uma recuada aqui Porque com certeza Eles vão estar por ali Tentando pegar a gente Dá uma recuada Mas não sai daqui Que pode ficar defendendo Boa Morri Mas não tem importância Ó Agora a minha habilidade Voltei Só pegar Pelo amor deus Boa Recoa Porque tu tá sem vida Não morre de novo Volta pra base Nunca arrisca galera Tá sem vida Não arrisca muito não É pior você morrer Do que Eu dou uma arriscada Quando eu tô com essa ult dela Que eu usei aqui Acabou de ser usada ali Quando eu tô com essa ult dela Eu dou até uma arriscada Porque Ela não morre né Ela ressuscita ali no ponto E ainda dá dano Sem quem tiver dentro daquele círculo Então ela é boa por causa disso Pode ver que eu morri Aquela Você tá contando que eu não morri nenhuma vez E eu matei O cara O cara roubou meu kill Tá como se eu não tivesse Tivesse matado Por isso Que a biga é tão boa Nossa Agora nos ferramos Voltou pra cima de mim Mas ela não vai me pegar Sai daí cara Sai daí Sai daí Minerva Sai daí Eu não posso te ajudar agora Sai daí Minerva Sai daí Vem pra cá Vem pra cá Agora eu posso Se ela voltar Eu vou Conseguiu fugir ainda Uh Morri Mas como eu tenho habilidade Eu ressuscito aqui E tchau pra Minerva ali Nossa velho O que foi isso Filha da mãe Filha da mãe Mata Atira 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 nela Só deitar Boa E aí ferrou Aí ferrou Não vai não Não vai que tamo sem vida Não vai que tamo sem vida Só defende a Tori Defende a Tori Tá bom Olha Olha que filha da mãe Eu tô comprando esses Que estão me recomendando Aqui velho Que quem me tá recomendando Porque Vale a pena Vale a pena Só ficar defendendo a Torre Aqui que tá bom Ficar se mexendo Joga uma corinha em si Filha da mamãe Tem que sair Precisava recuperar o HP Agora eu volto pra lá Vou voltar pra lá E vou dar No meio Matou a outra Vou deitar Vou morrer Levar a Torre Ainda morri Mas Eu nem sei se eu consegui salvar Não Acho que eu até consegui Pelo menos Consegui salvar A nossa parceira ali Dois em mim é Freud Aí é Freud Aí é tenso Outro sai correndo Lá e não faz nada Aí complica Pelo amor de Deus Só matar Pelo amor de Deus Se eu não matasse Me sacrifiquei ali Se ela não morresse Meu Deus Vamos ver aqui galera Vamos transportar pra cá É bom sempre colocar um roubo de vida também Pra ter que entrar assim de perto Assim galera Tá vendo que vai me pegar Deixa eu me pegar assim E eu ainda cair na ult da outra A princesa chegou Tá de brincadeira comigo né O outro se jogou ali na frente dos caras sozinho Meu Deus Deixa eu não meter uma cura aqui Já era Já era Levei os três Caraca Levei os três Levei os três Não Não vai entrar na torre Filha da mama Boa Leva essa torre também Boa Filha da mama Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Droga Aí é Freud Aí é Freud Beleza Beleza Nossa cara Vem Não ali tá destruindo Boa Só levar agora galera Só levar Vamos Termina logo isso aí Vai Quer recuar agora Só levar Mano Aí Eu sabia que ia levar Eu tava até indo ali Já ajudar ela Cara A bigarulha é muito boa Por mais que a Minerva tenha roubado Sei lá Quantos quilos nosso Ela é muito boa E a gente Subiu de posição O que que deu aqui Subiu de posição Bom galera E é isso Queria agradecer a vocês Até o final do vídeo Tá bom Se inscreve se você não é inscrito Se você nem percebe Uma descrição de vídeo novo Deixe nos comentários Sugestões de conteúdos Do seu feedback Desse vídeo O que que vocês acharam Dessa gameplay Dessa play O que que vocês tão achando Aí do competitivo Se tá muito difícil Como é que tá a parada E é isso galera Agradecer muito vocês Obrigado Lembrando que eu sou novato Aqui nesse game Então não me julguem Se vocês são muito ruim ainda E é isso galera Agradecer a vocês Por ficar até o final do vídeo Obrigadão mesmo Vocês são os caras Tamo junto É nóis Falou Ah Não esquece de sapecar o like Tá bom Porque quando vocês sapecam esse like Eu sei que vocês tão gostando Eu me animo ainda mais Pra fazer mais vídeos E mais conteúdo bacana pra vocês Beleza Tamo junto galera É nóis Falou Tchau Tchau